Boa noite, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula, tá? Já coloquei para gravar e aguardando vocês um minutinho, tá bem? Deixa eu abrir a sala. Oi, Maria Vitória. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo bem? Tudo bem. Esperar só mais... Eu tô, você tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo. Tá dando um delayzinho aqui, eu e você, mas... Tranquilo. É, dá umas... Travada. Tá bem estável, ó. Tá avisando que a internet tá instável. Ai, que porcaria. A internet não dá conta. Já, já tá com 120 mega aqui. Não melhora nada. Não adianta nada. Nada, 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 nada. Só pra pagar mais rápido. Exatamente. Exatamente. É bem por aí. Complicado, né? Tá acabando, Maria Vitória. Última semana. Semana que vem inicia as provas. Já provou. Então, desespero. Não é? Primeiro bimestre já foi. Já foi. Essa é a última aula que a gente faz teórica e eu fico devendo a anatomia interna dos peixes, tá? Prática. Que daí eu faço quarta. E acho que tem uma de flutuabilidade, que eu vou ver se eu consigo montar essa prática pra mostrar pra vocês como que vai funcionar, né? Com bexiga cheia, com a bexiga vazia, né? Vamos ver se eu consigo montar uma prática pra ilustrar tudo isso que os peixes, então, né? Acabam utilizando como o modo de flutuabilidade deles, tá? Hoje, então, a gente fecha. E é mais uma revisão também, né? Que a gente tem hoje, que é pra falar um pouquinho a respeito da morfologia, hábita e anatomia dos peixes ósseos, né? Não só dos peixes ósseos, mas eu falo um pouquinho também dos peixes cartilaginosos, tá? Que é, de modo geral, desses peixes, tá? Então, não só de peixe ósseo. E só relembrando, então, que dentro de peixes nós vimos os agnatos, né? Principalmente que são aqueles peixes sem a mandíbula, então, que são agrupados, então, as feiticeiras e as lampreias. Então, eram peixes, assim, bem diferenciados, né? Que a gente vê aquele corpo mais parecendo as serpentes, né? Mais parecendo cobras do que propriamente dito um peixe. E que esses peixes não tinham a mandíbula, então, né? É considerado ali um grupo informal de peixes, né? Não tratados, assim, exatamente como peixes, né? Incluído dentro, mas que, quando se fala em peixes, mais se considera os guinatos tomados, né? Seja, então, os peixes cartilaginosos ou ósseos, né? E sempre lembrar, gente, que guinatos tomados é desde peixe cartilaginoso pra frente, tá? Seja réptil, seja os anfíbios, sejam aves ou sejam mamíferos, todos nós somos guinatos tomados por possuir, então, a maxila, ok? Mas dentro de peixe aqui, pra fechar esse conteúdo no primeiro trimestre, vimos, então, esses aguinatos, né? E depois entramos dentro dos guinatos tomados, que são os peixes cartilaginosos e os ósseos. Dentro dos cartilaginosos, os tubarões, as raias e as quimeras, né? Que são peixes que vão possuir esse esqueleto, então, cartilaginoso. E os ósseos aí, a gente tem, dentro de osteites, duas classes aí, subclasses, né? Que a gente trata, que são os actinopterígeos, que são os peixes de nadadeiras raiadas, e os sarcopterígeos. Faltou um Rzinho aqui na hora que eu digitei, tá? É sarcopterígeos, então, o outro grupo que são chamados de peixes de nadadeiras loubadas, tá? Bom, uma coisa que a gente tem que falar, né, principalmente aí a respeito desse hábito aí, da morfologia e também até mesmo da adaptação, né? Das especializações para a sobrevivência desses peixes. E a gente tem que falar, né? Tentar ver esse ambiente em que esses animais vivem, né? Então, diferentemente, né, eles vivem na água, né? Enquanto a terra, então, é um ambiente totalmente diferente dos deles. Então, para se viver num ambiente aquático, é necessário que esses seres, então, tenham as suas adaptações. E quando a gente olha para esse grupo de peixes, a gente, né, é claro que a gente já vê direto aí as relações que existem nesse corpo, né? Essa morfologia, essa anatomia corporal e também a fisiológica. É isso que acaba trazendo, então, essas especializações para sobreviver em qualquer tipo de ambiente. Queira ou não, né, esse ambiente vai exibir, então, uma certa mudança nesses animais para que eles se adaptem, né? Se adequem, então, a esse ambiente onde eles vivem, então. Então, os peixes cartilaginosos, a gente sabe que são peixes que têm esqueleto constituído totalmente de cartilagem. Enquanto os peixes ossos, a gente sabe que a constituição esquelética é de ossos, então, né? Basicamente de ossos. É lógico que vai ter ali as suas partes cartilaginosas, né? Mas que a maior concentração aí desse esqueleto está realmente ligado à presença óssea, então, tá? Então, para a gente olhar nessas especializações aí, tem o corpo hidrodinâmico, né? Então, as formas corporais já são formatos, então, de corpo que se adequam a esse ambiente aquático, né? A gente falou das mais variadas formas corporais que esses peixes exibem, né? Fusiformes, sejam alongados, serpente... Serpentinoides também, né? Que parecem cobras que a gente falou, né? Que são cilíndricos, né? Peixes totalmente cilíndricos. Vimos que a constituição dessa morfologia, dessa anatomia corporal, auxilia também, né? Essa quebra, né? Essa resistência que a água impõe para a locomoção. Então, obter, então, e ter essas nadadeiras e principalmente as nadadeiras pares, né? Seja as nadadeiras dorsais, peitorais, sejam as pélvicas, anal ou a cauda também, né? A nadadeira caudal. Tudo isso também auxiliou e otimizou essas especialidades que esses peixes têm dentro desse ambiente, né? Então, otimiza o nado, otimiza essa locomoção e tudo isso junto auxilia com que esse peixe possa ter muito mais mobilidade, mudança de ambiente, procura de parceiros, né? E por aí afora, tanto quanto também, né? Lógico, a gente tá falando de vinatos tomados. Também a mandíbula também, juntamente com essas nadadeiras e tudo mais, foi o que trouxe, então, essa diversidade bastante grande dentro desse grupo de animais, né? Que são os peixes. As escamas com muco também estão vivendo num ambiente aquático, né? Em que nós temos também a pele recoberta por escamas e nós temos escamas diferenciadas nos grupos de peixes. Sabemos que para os cartilaginosos é estritamente, a gente tem a presença de escamas placoides, né? Que a gente encontra em tubarões e raias. Que meras, normalmente, vão ter o corpo nu, livres de escamas. E podemos ter algumas raias também, né? Ou tipos de tubarões que também poderão ter esse corpo sem. Mas uma grande maioria, principalmente dentro dos condrites, né? E que são o lado dos tubarões e raias, vão possuir esse tipo de escama que é, então, as placoides, tá? Enquanto que nos peixes ósseos, então, a gente encontra os outros tipos. Sejam ganóides, sejam cicloides ou quitenóides, né? E esse corpo recoberto de escamas também tem muita presença de glândula e que são produtoras de muco. Esse muco também, a gente já falou que é um muco especializado antibacteriano, né? Que ele promove ali uma cobertura corporal, então, desse peixe contra patógenos, seja ele, né, micro-organismos ou sejam até mesmo ectoparasitos. Mas é claro que também, tal qual a defesa do nosso corpo externa, né? Da nossa epiderme externa, não tá livre 100% também. É lógico que eles têm ectoparasitos, eles vão pegar doenças fúngicas ou não, né? Mas que é a barreira de proteção que eles têm, então, as escamas e também o muco. Esse grupo também são animais que vão estar presentes nesse ambiente aquático e que eles vão ter que procurar sua comida, né? São uma grande parte desses animais são carnívoros, vão atrás de suas presas para se alimentar. Então, órgãos sensoriais nesse ambiente é bastante necessário, então, para esses peixes, né? Muitos peixes têm o hábito de viverem em cardumes também, tá? Então, a gente sabe que existem vários tipos aí de órgãos sensoriais, desde narinas preguiadas, né? Para a captação de partículas químicas na água, tá? Que num ambiente terrestre não seria possível perceber, né? A gente, às vezes, percebe cheiros, né? Diferente, que também é um modo de saber mudanças, mas que no deles aquático, então, essas narinas preguiadas também auxiliam e são cheias de células, então, nervosas que captam, então, essas partículas para enviar para o cérebro, para decifrar o que é, se é uma presa, diferença na concentração de alguma partícula aí, de algum elemento químico na água que faça com que se descubra se é bom ou não para esse peixe, né? Se ele pode ficar nesse local ou se ele deve, então, sair. Então, órgãos sensoriais vão desde sem mecânicos, né? Que é a linha lateral, é bastante importante estar presente tanto em peixes cartilaginosos quanto também em peixes ósseos, então. Linha lateral presente nesses dois grupos de peixes e que é um órgão sensorial mecânico, então, tá? Então, vão sentir pressão da água, a movimentação de como que essa água está vindo, então, são sentidas, então, através daqueles canais existentes, então, na linha lateral, onde essa água entra por dentro de tubos minúsculos, né? E vai, então, através desses tubos, entrar em contato com grupos de neuromásticos. Aí, vai, essa água, então, ela vai exercer essa pressão, né? Ou movimentação em cima dessa cúpula gelatinosa e esse grupo de neuromásticos, então, vai pegar esse estímulo e vai levar, então, até o nervo, né? Leva até o cérebro, então, para ser interpretado. Existem eletroreceptores, né? Órgãos sensoriais eletroreceptores, e aí a gente está falando, quando a gente trata dos peixes cartilaginosos, nós estamos falando das ampolas de lorenzim, muito importantes também, né? Onde é quase que o mesmo sistema, só que aí a gente tem células especializadas ali também que vão coletar essa informação, né? É um gel também que existe dentro desse canal, só que ele não exerce, a função dele não é receber informação através de pressão ou de movimentação da água, e sim de impulsos elétricos que vão atravessar essa gelatina, né? Esse gel que existe nesse canal do neuromastro, e aí sim o nervo capta e leva para o nervo da linha lateral que está ligada ao cérebro, então. E aí é interpretado também esse estímulo. Temos os olhos também e muitos outros tipos de órgãos sensoriais que faz com que, então, esses animais tenham esse sentido bastante apurado. Uma vez que se a gente olhar a anatomia de um peixe, um peixe não sabe virar para trás, né? A cabeça, ele não tem essa movimentação. E esses órgãos, então, é o que fazem eles sentirem o ambiente como um todo, tá? Então, bastante equipados aí em relação a órgãos sensoriais. Outra coisa que eles necessitam é a flutuabilidade, estão dentro de um ambiente onde eles podem ficar em diferentes profundidades, tá? Então, é necessário utilizar, então, dessa flutuabilidade. Seja mais na superfície, seja no meio da corrente, ou, então, mais próximo ao fundo. Então, é lógico que ele vai precisar aí de um órgão que, então, o ajude a fazer, então, que estabeleça essa flutuabilidade. Se a gente pensa, a gente se joga dentro da água, a gente logo afunda. Se você não bater perna e braços, né? E se movimentar, você afunda. A gente afunda por quê? Porque nosso corpo é mais denso, né? Mais denso do que a água. O que eu tenho que fazer para boiar? Eu tenho que inflar o pulmão e fechar, né? Fazer com que dentro do meu corpo tenha uma bolha, né? Que faça com que meu corpo fique um pouco mais leve. Então, eu diminuo, então, a minha concentração. Fica menor do que a da água. Então, eu acabo ficando mais leve. Nesse caso, então, os peixes vão usar... Se for um peixe cartilaginoso, os tubarões não têm a bexiga natatória, né? Então, eles vão utilizar o quê? Possuem um fígado altamente concentrado de lipídios, então. Essa concentração de gordura é um órgão bastante grande, o fígado, e ele concentra uma grande quantidade de óleo e que o óleo tem uma densidade muito menor do que a água. Então, isso faz com que eles consigam ficar... Conseguem essa flutuabilidade juntamente com o nado, tá? Quando a gente trata de peixes ósseos, então, a gente já está tratando de outra coisa. Esses peixes vão possuir, então, bexiga natatória, tá? Então, é uma bexiga que existe ligada ou não ao trato digestivo, né? Ou aqui, mais próximo à farinha, à laringe, tá? Então, o que que acontece? Posso ter peixes que têm uma ligação com esse trato da boca, né? Digestório, e tenho outros peixes que não têm essa ligação. Quando existe essa ligação, normalmente nós falamos que esses peixes são os peixes pulmonados. são os peixes de captação de oxigênio obrigatória na superfície, tá? Então, essa bexiga é utilizada nesses peixes literalmente para a respiração, tá? Mas ela também ajuda, é claro, na flutuabilidade, tá? Então, são utilizadas aí para ambas as funções. Quando a gente fala dos peixes que não possuem aquele canal de ligação com a boca, né? Com a bexiga natatória, que são os fisóplistos, então, eles utilizam essa bexiga natatória somente para a flutuabilidade. O que que eles usam, então, para respirar? Esses que não têm a bexiga natatória ligada ao canal do digestório. Então, utilizam as brânquias para respirar, é lógico, tá? Então, peixes que não têm aquela ligação vão respirar através das brânquias, tá? Os outros peixes que têm a ligação vão encher a sua bexiga natatória. Os peixes que não têm essa ligação e que respiram por brânquias, como que eles fazem com a flutuabilidade? Como que eles enchem a bexiga natatória? Então, a bexiga natatória é diferenciada, onde vai ter uma válvula oval em que ela se abre para escapar esse gás que está lá dentro quando esse peixe quer afundar. Então, essa válvula se abre e esse gás vai para a corrente sanguínea. Fechou, esse peixe ficou mais denso, ele afunda na coluna d'água, ele nada mais para baixo. Meu Deus, e agora para ele subir? Como que ele faz? Esse gás que foi solto lá no sangue, o que acontece? Acidifica o sangue. Acidificando o sangue, na hora que ele quiser subir novamente, vai fazer o quê? Essa, a hemoglobina do sangue, então ela tem toda uma rede ali sanguínea, também ligada, que é chamada de rede mirabile, é ligada também à bexiga natatória. Então, na hora que esse peixe não quer mais ficar no fundo e quer subir, ele faz o quê? Ele deixa esse oxigênio que está se desligando da hemoglobina, porque o sangue está ácido, e esse gás que está soltando, então, o oxigênio que está soltando do sangue, entra de novo para dentro da bexiga natatória, inflando ela e fazendo com que o peixe suba, então. Ficou claro? Sim, pronto. Bom, aqui, fendas branquiais, só para falar aqui um pouquinho do sistema respiratório e os condrites, como que eles respiram? Respiram sempre nadando e a água entra pela boca e vai passar através das fendas branquiais, nas branquias. A mesma coisa do que os peixes ósseos, que também vão ter branquias, só que cobertas por opérculo, que é aquele opérculo móvel. Então, eles abrem a boca, fecham o opérculo e entra muita água. Fecha a boca e aquela água ali vai ficar em contato com as branquias e aí fazer aquela troca contra a corrente que vai fazer com que o gás carbônico saia e o oxigênio, então, entre para dentro da corrente sanguínea. Então, aqui, só deixando aqui que fendas branquiais são nos peixes cartilaginosos e que eles não têm opérculo cobrindo essas fendas branquiais. As branquias nos peixes ósseos, então, vai ser recoberta por opérculo, e que os peixes aqui também têm pulmão, que são os pulmonados que captam oxigênio do atmosférico. Eles têm opérculos e têm brancas também? Tem, tem brancas e tem opérculo. Mas o quê? Eles respiram mais pela captação na superfície. Pode capturar, sim, um pouco, mas capturam muito pouco através das brânquias quando esse peixe é o pulmonado. Quem são esses peixes pulmonados? São aqueles de pinói, que eu falei para vocês, e que são peixes de água doce. Temos aqui no Brasil e temos também na África, na Austrália, alguns peixes aí que são estritamente pulmonados, que vão até a superfície para, então, captar esse oxigênio, e que são peixes que são, assim, muito resistentes em locais de pouco oxigênio. Água doce, a gente sabe que tem menos, muitas vezes, lagos e lagoas, vão ter muito menos oxigênio do que um rio que corre e que tem movimentação constante. Então, tem menos oxigênio. Então, normalmente, quem se dá melhor aí são esses peixes pulmonados em ambientes assim. E esses peixes que são pulmonados, principalmente como a piramboia, em épocas de seca, eles sobrevivem muito bem enterrados em lama, com um pouco de umidade, e respirando oxigênio atmosférico, normalmente. Aqui, também, em relação à excreção e regulação osmótica, então, a gente tem excreção. Quando a gente fala de peixes com drites, normalmente, eles vão excretar ureia. Existe uma glândula retal lá no final do intestino, próximo, superior e próximo ali ao intestino, que desemboca na cloaca, que é onde essa glândula é que faz a regulação da ureia. A gente falou que os peixes cartilaginosos, os tubarões, são isoismóticos com o ambiente onde eles vivem. Então, eles não precisam equilibrar muito. Eles retém muita ureia e outros tipos de sais dentro do corpo para ficar igual à concentração marinha para não precisar de uma grande regulação osmótica. E quem ajuda muito isso, quem retira do sangue quando precisa, é essa glândula retal, e aí ela desemboca na cloaca e ele elimina. Caso não, ela deixa guardada, ela não retira do sangue e sempre deixa essa concentração de igual para um pouquinho mais alta, às vezes até mesmo para esses peixes, que são os cartilaginosos. Quando a gente fala de peixe ósseo, aí o peixe ósseo, a excreção é através de amônia, então. É um outro tipo de eliminação discreta nitrogenada, que é a amônia, e que esses peixes, para regularem, a gente sabe que, então, peixe de água doce, ele é diferente, ele é muito mais concentrado, o corpo do peixe, do que a água doce. A água doce tem menos sais. Quando a gente fala sal, não é só esse sal salgado, tá, gente? É um monte de outros tipos de concentrações ali de íons, tá? Que fazem parte de tudo isso. e o corpo do peixe tem mais. Então, o que que acontece? Se deixar, ele bebe muita água, então fica entrando, porque a água sempre vai para um lugar onde está muito concentrado. Então, é por isso que o peixe de água doce faz muito xixi. Fazendo muito xixi, ele perde muito desses íons. Então, o que que acontece? As brânquias vão se encarregar de quê? De catar de novo, né? Íons no meio dessa água para trazer para dentro do corpo de novo. Então, a regulação é feita basicamente nesses termos. Para um peixe que é, então, marinho, o que que acontece? Esse peixe marinho, ele não precisa, ele nem pode beber, né? Ele bebe água, mas ele já tem bastante íons também, né? Então, quem vai regular essa entrada de sais dentro é a ureia. Ureia, normalmente, se ele está com íons em grande quantidade, é as brânquias que vai, então, eliminar, então, essa maior parte dos sais do corpo de água salgada. Então, sempre as brânquias... Oi? A excreção do peixe ósseo é amônia e do cartilaginoso é a ureia, é isso? Cartilaginoso ureia. Isso. Tá, e é o ósseo amônia, né? Amônia para os peixes ósseos. Exato. Qualquer um. Seja de água doce ou água salgada, tá? Bom, boca. Se a gente olhar também essa boca, gente, né? Então, a gente tem... Se a gente olhar um peixe cartilaginoso, a gente falou que essa boca, ela é mais ventral, né? Mas a gente ainda leva em consideração, é mais ventral, enquanto que a gente olha os peixes ósseos, essa boca é bem terminal, bem na frente mesmo, né? A gente tem algumas exceções, é lógico, que nem o cascudo que eu falei pra vocês, que a boca dele é mais para baixo. Mas é mais para baixo porque, literalmente, ele é comedor de fundo, tá? Os tubarões têm essa boca mais ventral também, mas, em compensação, a gente tem que pensar o quê? É toda naquela abertura cinética que os tubarões têm, né? Que faz aquela ligação do osso e da musculatura e ódia, que faz ele ter uma grande abertura de boca. Então, isso não é problema, ele ter tanto essa boca ventral, porque a abertura de boca é bastante grande e ele tem essa alimentação aí que não é dificultada por essa posição da boca também, tá? Sistema circulatório, A gente falou que é um coração, né? Simples, que vai ter ali particularmente duas cavidades, que é principalmente aí constituída de um átrio e um ventrículo e no início do átrio a gente tem um seio venoso, que é onde o quê? É a primeira entrada pra esse átrio que vem o sangue venoso do corpo. Entrou esse sangue venoso dentro desse átrio, esse átrio, então, manda pro ventrículo, que é a próxima câmara, então. Do ventrículo para sair, então, para o cone arterial, né? Do ventrículo para sair esse sangue venoso que tá sendo recebido, então, do átrio, que tá vindo o sangue do corpo, ele vai ter um cone arterial. E tudo isso aí, tanto o seio quanto o cone arterial, eles servem pra regular também essa entrada e essa saída de sangue de dentro desse coração, né? Então, tá vindo ali dentro de uma artéria o sangue venoso pra entrar dentro do átrio, é o seio venoso que vai, então, comandar a entrada de sangue dentro desse átrio. Do átrio passa pro ventrículo e do ventrículo também o cone arterial é que controla a quantidade que vai lá passar pras brânquias, então, tá? Esse sistema circulatório é um sistema circulatório simples, onde ele é um sistema fechado, mas é simples. Por quê? Porque é um único, corre de uma única forma. Então, a gente tem sangue venoso passando pelo coração, né? E do coração vai para as brânquias. E das brânquias vem de novo para todo o corpo e vai para o coração, tá? Então, é praticamente isso. Isso é uma circulação simples, tá? E onde o coração só recebe sangue venoso, tudo bem? Não passa sangue arterial dentro de coração de peixe. Outra coisa que a gente tem que lembrar que peixes, então, né? Podem ter ali, tem todo o seu trato digestório que se inicia na boca, né? Aí tem esôfago, tem tudo, tem intestino, até, então, chegar no ânus. Anos, só vai ter, então, os peixes ósseos, tá, gente? Peixe cartilaginoso tem cloaca. Cloaca é uma estrutura de excreção, pode ser ela de alimento, então, que vem do trato digestório, mas a cloaca também é um local, né? É um poro de saída também para produtos da reprodução, tá? Então, nós temos a cloaca aí com duas funções, tá? Quando a gente fala cloaca, você já sabe, é excreta de alimento e também é local, então, de reprodução, tá? Fertilização interna e externa. Como que chama o local de reprodução do peixe ósseo? Os peixes, eles vão ter uma entrada, um poro genital. Do peixe ósseo, tá? Isso, isso, tá? Bom, outra coisa. Ah, e outra, tá? Aqui, completando aí tudo isso também, de cloaca e ânus também, tá? Em relação à fertilização, tá? Fertilização a gente vê dentro de peixes, interna e externamente. Quando a gente fala de chondrites, a gente tem fertilização interna. Lembra que a gente falava das nadadeiras, então, pélvicas modificadas em claspers, né? Então, a gente tem lá aqueles claspers, que eles são modificados em um órgão, né? Meio que ósseo e que ele é um... assemelhado como se fosse, então, a gente chamar de um pênis. Porque é ele, então, que penetra dentro da cloaca, então, da fêmea, pra, então, deixar o sêmen do macho, tá? Enquanto que quando a gente fala de peixes ósseos, a fertilização, a reprodução é toda feita externamente ao corpo. Então, a fêmea coloca esses ovos e o macho, então, deixa o seu sêmen, então, fora do corpo da fêmea, né? Coloca, então, sobre esses ovos o sêmen. E aí, sim, a fertilização em si ocorre fora do corpo da fêmea. Desenvolvimento direto. A gente viu que lá dentro, né? Da despeixe cartilaginosa, a gente pode ter... Houve paridade acontecendo, né? Não é que só... Ele só tem... A fertilização sempre é interna, viu, Maria? Presta atenção. Mas, a partir da fertilização, fertilização, eu posso ter cartilaginosos o quê? Colocando os ovos fora do corpo, mas os ovos já estão fertilizados. Mas eu posso ter o quê? Vive paridade também acontecendo. Esses jovens, esse ovo sendo desenvolvido dentro do corpo da mãe, tá? Enquanto que, dentro da reprodução externa, o desenvolvimento também é no ambiente. É dentro do ambiente aquático que ele ocorre, tá? Não utiliza o corpo da mãe. Enquanto que nos cartilaginosos, sim. Podem ou não utilizar o corpo da mãe. Desenvolvimento direto e indireto dentro do grupo de peixes. Desenvolvimento direto, nós vamos ter quem? Para os peixes cartilaginosos. Desses ovos eclodidos, então, a gente tem esses jovens saindo idênticos aos pais. Somente eles vão crescer, mas já nascem muito iguaizinhos aos pais, tá? Nascem pequeninos, às vezes até bem transparentes, mas já são iguais aos pais. Só vão se desenvolver. Enquanto que, dentro do grupo de peixes ósseos, a gente tem um desenvolvimento indireto, né? Então, a gente tem aquele alevino primeiro. Não é tão diferente, mas esse alevino, ele é até bastante confundido com o quê? Com o girino, que é de anfíbio. Ele é mais diferentinho. Ele não parece. Se você pegar um alevino de qualquer peixe, eles se parecem muito. Você não sabe qual espécie é. Então, por isso que é indireto. Aos poucos que ele vai saindo dessa fase larval, aí sim ele se parece com os pais, então. É isso, Vitória. Alguma dúvida aí? Sim. Pode dizer. Deixa eu te perguntar. A fertilização dos peixes ósseos é externa e dos condritos é interna. Isso. Aí, no desenvolvimento do peixe ósseo é indireto e do cartilaginoso é direto, mas ele pode, depois de fecundar, pode colocar pra fora? É assim. Isso que eu não entendi. É. Ah, tá. O desenvolvimento... Quando a gente fala desenvolvimento direto ou indireto, é depois que nasce. Depois que o ovo abre. Tá? Então, o desenvolvimento indireto é quando esse ovo eclode e sai uma larva, que é muito diferente do pai e da mãe. Ele já tá nadando, mas ele é diferente. E o direto é quando já nasce igual. Aí, em relação à fertilização e o desenvolvimento do embrião, a gente ainda tá falando dentro do ovo, tá? Então, vamos colocar lá dentro dos tubarões. Se o tubarão inseminou a fêmea, o que que acontece? Esses espermatozoides do tubarão vai lá no ovócito da tubaroa, tá? Fecundou. Aí, o que que acontece? Tá lá começando a fazer aquelas divisões, vira mórula, do mesmo jeito que um humano, e vem através do oviduto da fêmea, tá? No oviduto, pouco antes de chegar perto da cloaca, da tubaroa, ganha a casca do ovo, tá? Entendi. Ganhou a casca do ovo, se ela for um tubarão que é ovíparo, ela vai colocar esse ovo pra fora. Esse ovo é colocado em meio à vegetação e dentro desse ovo já tem o vitelo que vai sustentar esse tubarãozinho, essa raiazinha até o final. O ovo abriu, sai a raia ou o tubarão. Mas tem os tubarões ou as raias que são vivíparas, que acontece o quê? Vai lá, fecunda o ovo, o óvulo, tá? E o que que acontece? Esses tubarõezinhos ficam ali ou vão ter aqueles trofonemas que vai ficar ligado ao útero realmente lá da mãe e vai ficar até o finalzinho. Na hora que eles estão desenvolvidinhos lá, aí a mãe tem tipo o parto mesmo, eles saem através da cloaca, tá? Entendi. Não tem formação de casca de ovo, tá? Tá. Quando é vivido. Beleza. Será que foi mais claro? Entendi, agora entendi. Então tá bom. Mais alguma coisa? Não, por agora ficou tranquila. Então tá bom, Vitória, qualquer coisa é só anotar, tá bom? Beleza, pronto. Beleza, até mais. Obrigada, tá? Beijo. Nada. Beijo, boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.